Destaques no mercado agrícola com Silmar César Miller. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, Otávio. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Silmar, acho que antes da gente entrar na economia, vale um destaque sobre essa crise no Afeganistão. A volta do Talibã ao poder, rapidamente, em uma semana, assim que os Estados Unidos anunciou a sua saída, já em uma semana chegou e tomou a capital, Cabu, ontem. É uma história interessante, é um país muito pobre, é um país que tem alguns produtos agrícolas, trigo, cevada, principalmente o açafrão do Afeganistão, é muito requisitado internacionalmente, mas é um país pobre. E ficou aí durante décadas sob o domínio da União Soviética, uma década, aí os Estados Unidos mandaram para lá aquele que era filho de um magnata árabe, que era o Osama Bin Laden, um grande empreiteiro e construtor, milionário, na Arábia Saudita. O Bin Laden foi para lá para montar e treinar os muyagedins, que eram terroristas para combater a Rússia, que acabaram se tornando terroristas. E o próprio Bin Laden acabou se tornando um grande terrorista internacional e foi morto, inclusive, depois, por tropas americanas, sob a ordem do Obama, não do Osama, o Obama mandou matar o Osama, lá no próprio Paquistão, ao lado ali. Então, a gente tem um país muito pobre e que vive essa crise aí. E o Talibã falou que agora vai ser legal, bonzinho, diz que vai fazer acordo com todo mundo. Eu estou procurando alguém que acredita nisso. O próprio presidente do Afeganistão não acreditou, não, e picou a mula, saiu fora. Mas o Afeganistão tem mais importância geopolítica do que na economia mundial, né, Simar? Pois é, você citou a agricultura aí, Tavinho. Lembrando que é uma produtora mundial de papoula, né, ingrediente básico para o ópio. Também. É. Mas, voltando à questão geopolítica, realmente é uma preocupação muito grande em todo o Ocidente, que é uma perda, é uma derrota do Ocidente como um todo, né, que foi, teve uma intervenção muito forte durante 20 anos no Afeganistão. Aparentemente estava tudo sendo organizado para um país democrático, eleições, etc. De repente, dá uma virada aqui totalmente inesperada, muito rápida, pegou inclusive os americanos de surpresa, né? Isso tem todo aqui um componente novo geopolítico, vai afetar muito a situação geopolítica de toda essa região do Oriente Médio e também na Ásia. É bom lembrar que essa derrota dos americanos, e é uma derrota realmente, pegou todo mundo de surpresa, não houve tempo de organizar, ou foi muito mal organizada a chegada do Talibã para poder se negociar em tempo, tentar formar algum tipo de coalizão. Isso agora ficou fora de questão em função da rapidez com as coisas a acontecer. Cria todo um cenário novo que já começa a mostrar alguns sinais, é o caso da China, por exemplo, reconhecendo, já reconhecendo o novo governo do Afeganistão, o Talibã e a Rússia também, a Rússia que já teve o seu papel de intervencionista no Afeganistão, lá na década de 80 e 90, agora está disposta também a reconhecer o novo governo. Isso cria toda uma situação geopolítica totalmente nova, diferente, por exemplo, daquela que aconteceu no Oriente Médio, lá em Bagdad, por exemplo, no Iraque, depois daquela saída dos americanos, foi uma coisa que foi organizada. Se criou um governo democrático, eleições e tal, a coisa ficou mais ou menos sob controle. O Afeganistão é exatamente o oposto, ou seja, é uma situação ali, sem contar toda essa crise humanitária que está surgindo a partir de agora, com a gente tentando fugir de lá, mas o componente geopolítico é extremamente importante. Isso já está afetando, inclusive, algumas das commodities aqui que a gente acompanha diariamente aqui no programa, Tavinho. Uma delas é o petróleo, petróleo caindo, despencando, caindo mais de 3% agora nesta manhã de segunda-feira e parte também refletindo preocupações com a economia da China. Saíram os dados sobre a produção industrial chinesa, muito abaixo da expectativa, isso surpreendeu muita gente. Tem toda essa questão da Covid voltando também, isso começa a afetar, inclusive, a própria China. E agora a questão do Afeganistão, que cria todo um ambiente novo em termos geopolíticos, isso, claro, cria toda uma instabilidade nova, muita incerteza e o petróleo é um termômetro e começa a refletir automaticamente, imediatamente, esse novo cenário. Por isso, está despencando, não é um bom sinal, não. Pois é, e a gente sabe que a parte do Oriente ali, do próprio Afeganistão, da Rússia e da Ucrânia, todo o Sul ali, ele é muito rico em petróleo. Então, vai influenciar, como você disse, já está influenciando e cria, dentro do aspecto geopolítico, exatamente, uma nova, um novo grupo, uma nova ala vermelha do lado do Oriente, maior, contra uma ala azul, pró, Estados Unidos, Europa, Estados Unidos, Américas, do lado de cá. Volta aí a questão da geopolítica e a divisão. E, Silmar, nós que somos mais novos, já vimos essa cena, né? Os nossos produtores aqui, que têm 25 anos, 23, 28, não viram, mas podem procurar aí na internet que tem um filminho lá. Os americanos saíram do Afeganistão, do Icabu, com o rabo no meio das pernas, como a gente diz lá no interior, igual saíram de Saigon, quando saíram do Vietnã. Aliás, a cena, acho que só muda o modelo do helicóptero, porque a cena é igualzinha. Você sentiu isso também, Silmar, nas imagens? É muito parecido, e isso está impactando muito nos Estados Unidos, está criando todo um clima aí de preocupação nova, porque é muito similar à situação. O que muda, na verdade, é que no Vietnã era helicóptero, né? Tentando descer, pegar o pessoal no teto lá dos edifícios. E aqui no próprio aeroporto, né? No próprio aeroporto de Icabu, e os aviões da Força Aérea Americana lá, o pessoal correndo atrás do avião, inclusive, querendo entrar, qualquer jeito. Eu acho impressionante. Tem um componente novo nessa situação toda, também, que é a mudança de relações dos Estados Unidos com o Paquistão, país vizinho ao Afeganistão, né? O Paquistão sempre foi um aliado dos americanos. E essa situação está mudando pouco a pouco. Portanto, e o Paquistão agora apoiando, possivelmente, esse novo governo do Afeganistão, são países vizinhos. Então, cria todo um componente novo lá, um complicador novo para os americanos, que não teriam apoio do vizinho, do Afeganistão, que era o Paquistão até pouco tempo atrás. Um aliado dos americanos não é mais. A situação está muito conturbada, em relação entre os dois países. Portanto, isso é outro componente complicado nessa região. Está tudo contra os Estados Unidos, contra o Ocidente. Isso cria todo um cenário novo daqui para frente, sem dúvida nenhuma. Lembrando que o Osama Bin Laden foi morto no Paquistão, numa casa, num bunker lá que ele se escondia, e os Estados Unidos se valeram de informações das forças secretas do Paquistão, que passaram informações para os Estados Unidos. O presidente Barack Obama, inclusive, viajava aqui pela América do Sul, na época da morte do Osama Bin Laden, e estava aqui no Brasil. Do Rio de Janeiro, ele deu a ordem para o ataque que matou o Osama Bin Laden. Foi daqui que ele passou a ordem. Bom, vamos ver o que acontece no Afeganistão. Mas por aqui o negócio é a Selic, hein? Juros lá em cima e confirmadíssimo, Silmar. Pois é, os analistas do mercado financeiro aumentando as suas projeções para a taxa Selic, para o fim do ano, 7,5% também. E isso, claro, está acompanhando aqui a escalada da própria inflação, né? Inflação subindo, vários componentes novos influenciando nesse índice. Estamos vendo aqui que o IPCA está sendo previsto agora em mais de 7%. IPCA, que é o índice que mede oficialmente a inflação, 7,05%. Era 6,88, 6,88, uma semana atrás. Portanto, perspectiva da inflação subindo, consequentemente, o remédio para segurar a inflação, e que não está funcionando por enquanto, é aumentar a taxa de juros. Então, aí está projeçando que o Banco Central vai aumentar a taxa de juros para 7,5% no final do ano. Ou seja, o remédio acompanhando a doença aqui, mas uma coisa que não para, né? Então, realmente, talvez o remédio ainda seja insuficiente. É um negócio impressionante. E o PIB acaba sofrendo com isso, né, Tavinho? Você acaba tendo um atalho, uma coisa puxa a outra, uma coisa é consequência da outra, conforme a gente pode ver nesses números aí. Tendência agora de um PIB um pouco menor, 5,28%. Não dá muito, era 5,30% a semana atrás, mas, de qualquer forma, é uma retração, né? É uma contenção, provocada exatamente por esse reconhecimento da própria inflação, que diminui o ritmo de negócio. Se o Mar, o meu medo, quando o remédio não funciona, é que o médico ou aumenta a dose, ou troca de remédio por um outro mais forte. Às vezes, mata o paciente. Exatamente. Está matando o paciente, é pelo excesso. Exatamente. Pode acontecer. Vamos ver o quanto aguenta. As commodities, nesta segunda-feira, você já antecipou um pouquinho aí a alta do petróleo, por conta da volta do Talibã ao Feganistão. Como é que caminha o resto? Mercado agrícola, no caso dos grãos aqui, com poucas oscilações. Mercado aqui procurando se situar, depois daquele relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, da semana passada, que reduziu as expectativas da produção americana. Tivemos uma alta de preço na semana passada. Hoje, o mercado se acomoda um pouquinho. Soja estava caindo um pouquinho agora, 0,1%, nada muito importante, lá na Bolsa de Chicago. Milho, menos 0,6%. Trigo subiu um pouquinho, 0,7%. Na Bolsa de Nova York, o café, sempre muito volátil, o arábica, volta a subir, ainda com as preocupações com a sapra brasileira, afetada pelas geadas. Café subindo 1,1%, o arábica. Açúcar, um ponto percentual de alta. E o algodão caindo um pouquinho, 0,1%. Boi gordo, hoje pela manhã, é um mercado um pouco mais estável, pelo menos o mercado físico aqui, sem oscilações, R$ 318,00, arroba. Petróleo, eu já citei, despencando o mercado internacional, mercado financeiro aqui no Brasil, com uma queda pequena no dólar, 0,1%, mas a Bolsa está dando uma despencada. Preocupações não só com o cenário internacional, Tavim, mas com o cenário interno, que está muito conturbada a questão institucional, com a tendência de, o presidente tendência de processar, pediu o impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Nunca tinha visto isso na minha vida e está aí pedido pelo ministro, está lá no Congresso, dificilmente vai passar, mas é uma novidade no fim de semana, que, de certa forma, criou todo um ambiente de incerteza institucional, de novo, para a dica dos negócios. É ambiente de certeza institucional, mas só balança para o lado dos negócios, da economia, porque, por lá, volta distritão, CPI da Covid não chega a conclusão nenhuma e nem vai chegar, como todas, etc, etc. Acaba influenciando sempre na economia. E, olha, você citou aí que tinha gente lá no aeroporto de Cabu, correndo atrás do avião americano e muitos afegãos foram mortos nesse episódio, tentando alcançar a asa do avião americano. Que loucura, hein, Simar? Que doideira! Vamos ver as consequências disso aqui, que vão ser bastante importantes daqui nos próximos dias. Vamos ver como é que vai ser esse novo Talibã, que está dizendo novo, entre aspas, lá. Pode ser que seja mais light, mas ninguém está acreditando muito nisso, não. Talibã, light? Conta outra. Eu não acredito. Você lembra do Rui Henrique VIII? Ele também era light. Ele chamava os opositores para conversar, jantava, almoçava. Os caras saíam comemorando, diziam, nossa, que rei maravilhoso, que fantástico, comido bom e do melhor. No dia seguinte, ele mandava buscar e mandava cortar a cabeça lá na torre de Londres. Até da próxima semana. Simar, o bom, a boa notícia é que teve virada da vacina em São Paulo e agora já temos aí mais de 98% das pessoas com pelo menos a primeira dose. Essa sim é uma boa notícia. Até amanhã, Simar. Até amanhã, uma boa tarde, uma boa semana. Até.